Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você É quando eu me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com o churro dos velhões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você É quando eu me sinto só Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em você Eu estou pensando em nunca mais Eu estou pensando em nunca mais Te esquecer Euzę Pensando em você Pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você